Essa pessoa olha a sua foto toda hora. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá? Opção número 1 é o cristal rosa. Opção número 2 é o cristal dourado. Essa pessoa olha a sua foto toda hora. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like que é muito importante. Opção número 1 é o cristal rosa. Opção número 2 é o cristal dourado. Para você que escolheu o cristal da cor rosa, essa pessoa olha a sua foto toda hora. É uma pessoa que já tem sentimentos por você, tá? Provavelmente algumas pessoas já tiveram família com esse ser humano ou fizeram planos de ter uma família. Primeira letra, letra D. Segunda letra, letra A. Terceira letra, letra J. Quarta letra, letra P. Quinta letra, letra F. Opção 2 é o cristal dourado. Essa pessoa olha a sua foto toda hora. É a pessoa que você ama. Essa pessoa também te ama. Primeira letra, letra M. Segunda letra, letra H. Terceira letra, letra U. Quarta letra, letra G. Quinta e última letra, letra B. Do nome, sobrenome e do apelido. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.